E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lois, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E cara, hoje eu tô de novo aqui com um vídeo de Roblox aqui pra vocês, mano E mais especificamente, no jogo de All-Star Tower Defense, que foi um jogo que eu gostei bastante E eu também tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, porque mano, eu quero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo Mas, hoje eu tô aqui com meu amigo Jack Kito, fala Jack Ui, aí Loisinho, beleza, mano? Beleza, Jack, Jack Oi Mas hoje o vídeo é específico de um personagem, que já tá aqui no meu ombrinho, olha Uh, Minato, nem tinha reparado É, meu Minatinho aqui, ó, meu Minatinho tá brabo Mano, ele tá, deixa eu ver qual level ele tá Ele tá level 28, ele tem 3 segundos por ataque, tá ligado? 3 segundos por ataque, mano Ou seja, ele tá buladinho até, e ele tá dando 35 de dano tipo bruto E pelo que eu testei, Jack, ele tá dando 250 de dano quando eu upo ele ao máximo Eeeeee, isso que você não evoluiu, ele evoluiu Isso que, tipo, não evoluiu ele ainda não Eu acho que, eu vou, será que tem como evoluir ele? Tem como evoluir não é? Ah, ambiental é Não, tem como evoluir e evoluir mesmo também Ah, então, então quando você chegar na saga do Naruto Você pode tentar focar em ganhar os personagens que estão ali embaixo, ó Pra evoluir ele, porque ele vai ficar mais buladão Aham, e Jack, eu também consegui um personagem aqui Que eu ainda vou upar ele, tá ligado? Mas, porque ele é o Kira Haru Mas é o Devandana Que é um cara que tem cabeça de ovo Cabeça de ovo, só conheço o Saitama Mas que tem cabelo É, é, é um personagem igualzinho o Saitama, só que com cabelo, tá ligado? Ah, depois eu quero ver esse daí Acho que tu tá, não sei se tu vai tá ligado Mas, ô, Jackinho, vamos jogar o modo história? Porque, né, eu não vou tancar o modo infinito não, véi É, entendo Porque, mano, eu tenho, eu já tô com uma tática Com uma mini tática, tá ligado? Pra pegar o bicho aqui Pra usar o Minato, no caso Eu vou colocar aqui, Saga Iniciante A Saga 3, tu já tá? Não, eu só tenho a 2 e a 1 Beleza, então bora de 2zinho mesmo Tá bom Ai, caí Chega mais Peraí que eu caí Ai, caí Ai Por que eu tô caindo? Bonecão de posto, hein? Tá bom, vou iniciar o rápido aqui Tá bom, agora é só esperar E, mano, Jackinho Oi Tô ansioso aqui porque esse joguinho é massa, hein? Aham, é bacana mesmo Ô, por sinal, eu tenho até um personagem que eu vou botar de início Que ele dá ataque por segundo Tipo, em 1 segundo ele dá um ataque Qual é o personagem? É a Ryugo A Ryugo? Eu não sei qual é o personagem É de qual anime esse aí? Ah, eu não sei de qual anime é não Só sei que... Você vai ver, peraí Ô, Jack Tá vendo agora? A gente começa com 500 de dinheiro base Agora eu coloco o meu Minato sempre aqui na ponta, ó Pra ter uma tática mais esperta, tá ligado? Porque ele sempre vai pegar uma range perto daqui Que é o início Uhum Ó a Ryugo aqui, ó Olha Isso aqui é de que anime que eu não sei? Eu também não sei Só sei que... Ela é boa aqui Ah, entendi É que... Mano, ela... Ah, o Jack vai roubar todos os meus dinheiros de começo Bó fazer o seguinte Bó deixar ligado o saltar automático O seu já tá? Como é que... Como é que ativa isso aqui? Clica na enganagem ali embaixo Achei Assim Aí Aí você deixa em em Aqui é o verdinho Tá legal Então, Jackinho Agora, pra dar uma tancadinha maior Digamos que assim Eu acho que eu vou colocar aqui Eu vou esperar carregar 450 de dinheiro Pra mim Eu vou primeiro par o meu Minato Minato Porque agora Pra pegar um range maior Ele vai dar 67 de dano Ele nem aumenta tanto o range É mais o dano que aumenta dele Ah, sim Porque ele tava 37 de dano Agora ele tá com 67 Eu vou aumentar a minha Ryu também Que ela não aumenta o range Mas aumenta o dano também Agora eu vou colocar aqui na pontinha Olha Um Freeza, tá ligado? Ah, você tem o Freeza? Sim, eu tenho Só precisa carregar um pouquinho mais de dinheiro Sabe como é que é? Agora sim, ó Deu Boa Agora eu vou até fazer o seguinte Ah, você vê que nem precisa O que você vai fazer? Coloca um Aero também Eu ia botar um Goku aqui atrás Pra ir upando com o tempo Mas nem vai precisar É só botar a galera aqui na frente GG Ah, a gente não pode confiar Por exemplo Eu sei que eu tenho Porque eu já testei os personagens Tá ligado? Eu já Eu já testei o modo história aqui Olha, você coloqueu o O Forever E o Minato Ele tá matando todos Aqui em Hit Kill É Então, né? E como eu omitei agora o Edo Acho que então Todo mundo que passar aqui Inclusive até os poderosos Ele vai tomar dano até do Edo Acho que então Aham Agora também Eu tenho como colocar Eu acho que eu vou pensar Mais na tática E não tanto em upar só um personagem Então vai se colocar mais o Minato aqui Tá ligado? Hum Entendi Porque tipo O Minato em cada ponta É bom demais Porque ele pega uma range Tipo aqui Tá ligado? Toda aqui Ah, sim Pô, é bacana esse Minato Hein, mano Gostei Ele tá segundo por ataque Ele tá muito bolado Pelo que eu Pelo que me disseram Pelo que eu ouvi falar O João tava querendo o Minato Só que ele não tá conseguindo Tá ligado? Uhum E o Space também Cagar no vídeo dele lá Pegou Um Roy Mustang Véi Roy Mustang? É um carro? É, sim É de Full Metal Jack Ah Ele é personagem Ele é só o aéreo Se eu não me engano Mais apelão Ou um dos mais apelão Tá ligado? Ah Entendi Entendi Mano O bicho tá bolado Agora sim eu vou upar pra Olha Agora ele tá dando 111 de dano Ô louco Minatinho Tá bravo O Minatinho Nem tá nem na estágio final Já tá dando 111 de dano Jack Você vai ver Seu efeito Deixa Tu fica ligado? O que? O efeito do combate? Ah Fica Fica Espera só Até o meu Minato Ficar no estágio máximo dele Pra tu ver Jack Ah Essa eu quero ver Não Você tem que ver Porque ele fica Não Eu não vou contar agora Porque né Eu até já imagino O que é que ele vai ficar Com o que? Com o que? Ele deve ficar todo amarelão Ah Fica assim Por que? Com aquela capinha amarelão Agora sim Olha aí Olha aí Cadê? Ô louco O bicho fica tão rápido Que mano Não aumenta Não aumenta O SPA dele Mas ele dá 264 de dano Jack Caraca Deixa eu ver Quanto meu Edu Acho que fica Na forma final É Caraca Eu pensei Que ia ficar mais fraco Cara 400 de Três de dano É Com o Minato E o Edu Não precisa de mais ninguém Deixa eu tirar A Ryunga Aqui Não preciso mais da Ryunga Tá legal Olha aqui Eu vou upar meu Freeza Porque olha ali O cabeção de ovo Que ele tá agora Cabeção Meu Deus Que que é isso Ah Agora ficou menos feio Menos feio Vai continuar feio Oh meu Deus Foi enxudiado O Freeza Coitado do Freeza É Tadinho do Freeza Ô Jack Isso é mal É mal Olha só pra ele Vai dizer que não é Triste Coitado Do Freeza Você tá doido Ó a gente já tá na onda 9 Eu tô dando 10k de dano Meu Deus Ó Repare a roupa da Ryunga Ela mudou Antes tava azul Agora tá preto E Diferente É agora tá Oh meu Então Mano Tá da hora hein É É a Ryunga É a Ryunga é muito boa O meu Aça Eu acho que eu vou guardar Porque o Aça Não é tão bom assim Tá ligado E também Porque os caras Não tão passando Da linha De partida Pois é né Ai Ai mano Ô cara Ele pega o range Até aqui né Pois é mano Pois é Vai eu peguei meu Goku Agora ele tá pegando o range Não sei até quando Meu Deus do céu É Eu acho que só com isso A gente já consegue fazer Um estrago hein Um estrago A gente tá estraçalhando Os bichos Isso aqui é um massacre O mini chefe Não vai ter nenhuma chance Coitado do mini chefe Só pra mostrar Eu vou botar A Nezuko aqui ó Tipo bem Na frente aqui Vai lá Eu peguei meu frizz Até o máximo agora Olha O bicho tá com 4 de SPA Olha a Nezuko Muito fofinha Olha ali na frente Só olhando Só que não faz nada Porque precisa que alguém Sangre pra ela Atacar Caraca hein Ela comba bem com o Edo Porque o Edo Acho que deixa as pessoas Sangrando Só que né Como as pessoas estão Morrendo de vez Nem tão passando É Não tão nem sangrando Tão morrendo de vez Tão nem atingindo Mano O Goku na forma máxima Aqui no Eu acho ele mó da hora Porque ele fica aqui ó Com o Kaioken Olha Ah Ah sim Meu Super Goku Ele fica com Com a aura azul É É porque o teu Se eu não me engano É É o Super Saiyajin É o Super Você já evoluiu ele né Não Ele já veio assim Ah Ah tá Você deve ter pegado Lá no invocar né É Eu peguei lá no invocar ele Ah Entendi Entendi Ó Tô dando 23k de dano Ô Loco Pior que falando De Goku Luanzinho Eu tô precisando É Conseguir aqui Nessa modo história Um É O É Uns dois Alienígenas verdes Pra evoluir o meu Goku Ele vai virar um mega Goku Eu também tô precisando Tanto que eu tô na saga aqui Pra pegar O roxo Tá ligado Eu preciso do roxo O roxo Sério O roxo é muito fácil É O roxo é o que eu mais tenho Porém pelo que eu tô vendo Esse é o mais Ele é o mais difícil De pegar pra mim Porque os outros Eu tô pegando numa boa Já o roxo É sério mano O roxo e o vermelho Eu acho que tem uns 30% de chance E o que eu tô tentando pegar São 10% Caraca Tá dando a cada 100 partidas Eu pego um Tomara Tá bom Olha Dois frisas na forma máxima Aqui já Simbora Simbora então Meu Deus do céu Os caras estão começando A chegar na curva Mas nada além disso Então Sabe qual é o pior Tem outro Minato Aqui em level básico Tem outro Minato aí Se os caras ousarem Passar O Minato já VAM Pô esse Minato Tá bom hein Deque Vou te falar É Tá bom mesmo Se o SPA dele Fosse mais baixo Tipo uns 2 Ou 1 Ele seria o mais Apelão de todos Nossa Com certeza Uma Ele não Ele seria Eu acho Que o mais Apelão terrestre Hein mano Eita Se não Um dos mais Né Uhum Porque o bicho Tá dando 264 de dano Na forma máxima Agora Ai Ah Os bichos nem Tá passando Coitadinhos Ai Coitadinhos Da Ilidiaquinha Uhum Coitadinhos Mano Meu Deus Jax Ó Alguém sangrou E a Nezuko Deu o ataque Dela Finalmente Amém Vai Vou colocar o Minato Só de meme Vamos Vou colocar o Minato Só de meme Ele já tá Nível máximo Não Tá faltando Mais uma Tá faltando Uma só Tá faltando Uma só Que vai vir Agora Ó Veio Meu Deus Olha pra isso É um show De raios Amarelos Jack Caraca Hein Jack Pô Mano Esse Minato Aqui tá bravo Tá bravo Tá bravo Demais Então Olha A batalha Já vai acabar A gente tá Na onda 15 Jack Uhum Eu quero ver Se eu consigo Bicho roxo Porque eu só preciso De um Tá ligado Só um Mais um bicho roxo É Eu só preciso De um Ah Eu preciso De dois verdes Imagina Daí Seu inventário Está lotado Coitado Coitado Não vai chegar Nem na curva Coitado Coitado Mal Saiu da base Coitado Do bicho Hein Jack Pô Conseguiu o roxo Conseguiu o verde Pô Ah Cole Era pra ser Ao contrário O jogo Ai Jogo Não Esse jogo Tá de sacanagem Comigo Não é possível Só preciso De um De um roxo Um roxo Se tivesse como Trocar personagens Igual troca Pokémon Meu Deus Ia ser a coisa Mais maravilhosa Do mundo Né Imagina trocar Um Vai ser mais fácil É É Facilitar muito Mas Jack Oi Finalmente Testei O meu Minato Você pode ver Que o meu Minato Tá brabo Meu Minato Tá sucio Tá suave Na nave Mas galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos Aqui no canal Porque são vídeos todos os dias Às nove da manhã E às seis da tarde Aqui pra vocês Mas cara É isso Falou E eu fui Tchau